que serão utilizados como a matéria visível de três sacramentos. A inovação das promessas de fidelidade a Deus e a Igreja pelos ministros ordenados e fieles todos. E, finalmente, a missa da unidade da nossa Deus-10, criada no dia 26 de março de 1960. O que vivemos de maneira especial neste ano de 2018? O ano nacional do laicata vem os igrejas. A capacidade da fraternidade, fraternidade e superação da violência, pois todos somos irmãos. A Assembleia de Ocesano com a escolha do plano pastoral e o envio de todos os coordenadores e ministros. As eleições políticas em nosso país, o símbolo dos bispos sobre os jovens, sua fé e mutação. e, sem esquecer, a copa do mundo e o futebol. Desejo considerar três aspectos. O primeiro, campanha da fraternidade do Espírito de Jesus. O domingo de anos, propriamente, sincerou o tempo dedicado à campanha. Mas, na verdade, esta campanha, o seu propósito, poderá parar somente quando, no mundo todo, particular do Brasil, em nossa Baixada, teremos alcançado a situação de verdadeira justiça, fraternidade e paz. E isto, infelizmente, parece ainda muito distante. quanta violência ainda nas relações entre as pessoas, inclusive nas redes sociais, cuidar com as redes sociais, onde se pode ofender, destratar, enjoiar, aluniar. quantas palavras, gestos e ações que levam a agressividade, ao raccord, ao ódio, à vingança e à matança. Quantas demonstrações ainda de injustiça social, a partir, sobretudo, dos órgãos, que deveriam plantar, defender, proteger a justiça, de que frequentemente são causa maior da violência generalizada. Quantos sofrimentos, dores e mortes, causadas pela dança do novo assassino, de que manobra e domina, do alto e de lojo, o mundo das drogas e das armas. Quanto em segurança, provocada por facções armadas, e pela milícia, que se acham donas do lugar, e por poder decidir sobre a vida de cidadãos. Neste ano, teremos as eleições políticas gerais. Este processo de votar, escolher a nossa liderança política, é um processo válido, útil, necessário, para formar um país democrático e justo. Mas, eu tenho tanto medo de ser, e tudo isto passa a crescer, um estado de violência, que já é tão assustador. por tudo isto, nós, cristãos, precisamos continuar a dinâmica da campanha da eternidade e da sua espiritualidade, a partir de nós mesmos, tendo em novas atitudes mais amorosas, e procurando colaborar na construção de uma sociedade baseada no respeito e na defesa da vida e da dignidade de toda e qualquer pessoa. Vamos continuar a praticar, a vivenciar o tema da campanha Superação da Violência. Segundo aspecto, nossa Assembleia Diocesa. A Diocese costuma, a cada três e quatro anos, realizar sua Assembleia Geral, que é a expressão da vida da Igreja povo de Deus. Esta Assembleia possui três finalidades importantes. A primeira, a elaboração do novo plano de pastoral. A segunda, a história formação e envio dos membros da coordenação de Ocesana e assessora de perto do bispo. Isto é, a história do vicário general, promicário geral, coordenador e vice-coordenador de pastoral. pastoral, mas também a história e a formação envio dos coordenadores e vice-coordenadores dos regionais. Finalmente, a terceira função, a história e a formação envio dos coordenadores e vice-coordenadores leigos das comunidades e de todos os ministros, leigos e leias nas suas anulações. Nesta Assembleia, participa todos os fieles, pois a reflexão sobre o novo plano pastoral a ser construído já iniciou nas comunidades pela avaliação no final do ano, passou pelas paróquias, pelos regionais e agora está chegando a instância da coordenação de Ocesano. Aí, em breve, será instalado o que nós chamamos do Grêmio e o Grêmio e o Ocesano, que contará com a presença do Bispo, Padres, Diáconos, Irmãs Consagradas, dois Seminaristas, dois representantes de cada paróquia, e os coordenadores de Ocesano, de todas as pastorais, movimentos, associações e serviços atuantes na Deocécia. É este Grêmio que abraça todas as forças vivas, que, valendo-se das reflexões e sobre as promedas da base, formulará um novo plano que enviará a nossa ação pastoral nos próximos quatro anos. Sobre a Sembréia de Ocesana, desejo fazer umas breves observações. A primeira, é necessário que todos nós assumamos com empenho a elaboração do plano pastoral, detectando, iluminados pelo Espírito Santo, as urgências pastorais, sociais e solidárias mais preventas as quais devemos responder com generosidade e dedicação para ele. E que, em seguida, todos nós, isto é, todos trabalhemos unidos na mesma direção. Não dá para trabalhar de maneira isolada ou contra o projeto de Ocesano. nossa Diocese se compromete a agir sempre em comunhão com a vontade inimiga que se manifesta pela comunhão afetiva e efetiva com as palavras e os gestos do nosso Papa Francisco e da Igreja no Brasil que tem sua expressão de unidade na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. somos uma igreja particular estritamente ligada ao magistério do Papa e da CNB. nada de falar mal da CNB. nada de se colocar contra as decisões da CNB. do Papa somos uma igreja em comunhão com o nosso Papa Francisco Podemos fazer perguntar mas falar mal escrever coisas negativas nas redes sociais se colocar em oposição isto não é igreja da nossa procés nunca nossa procés assumiu esta atitude desde o início e não vai não é este caminho o caminho da comunhão a gente pode pedir explicação pode responder junto mas caminhamos com o Papa caminhamos com a CNB. A segunda breve observação a escolha das pessoas que assumirão os serviços de um cesante regionais paroquiais comunitários esta história das pessoas devem ser animada e pautada pelo venta de um sério não podemos assumir a postura que com frequência acompanha as eleições políticas Jesus proclamou e nada em boa voz entre vós não devem ser assim quem quiser ser o maior seja o menor do vosso ser devemos portanto esconder as pessoas e diante de Deus percebemos mais vitórias a estas pessoas são serviços em um lugar de honra prestígio e poder por isso que as nossas eleições não têm nada em caminhos escudos e politiquem e quem for indicado e escondido tenha coragem e o coração aberto para dizer aceito tanta gente boa que dá tantas pessoas mas não é não dá não dá não dá vamos abrir o coração vamos acolher a confiança que o povo tem na gente para aceitar com o entusiasmo e se dedicar com a família somente assim seremos capazes pela graça de Deus construir uma deusésia orando evangelizadora servidora e misteriosa e por fim é o momento de dar ação de graça a vocês amados gregos e gregas de nossa deuséria especialmente neste ano que lhes é dedicado chamar a sede de sala e luz na igreja de assuntos te dar pela vossa identidade com cação e missão obrigado por aquilo que vocês são e realizam por vosso amor a Jesus Cristo a igreja as comunidades ao nosso bom sofrer nos diferentes serviços amorosos tantas vezes anônimos e até desconhecidas e deus continue vos abençoando com Deus amém sinta-se realmente igreja comunhão por isso convida a todos nós dá-nos a forte santa e paga a todos os nossos leitos e crianças a jovens os jovens geralmente são orados já me andaram sábado aos jovens vocês são esperança e desafio olhem olhem para Jesus que o grande amor tem bom Deus acreditem que Jesus a igreja e a diocese os ama contamos conosco não esqueça a identidade dada pastorado mas também a beleza do setor jovem da nossa construção obrigado por empolhar todos os vocacionários a vida matrimonial religiosa que apunava o sacerdotal e os nossos seminaristas e os exame religiosos e os jovens do progredito agora para dar palmas a juventura agora sim vamos as irmãs consagradas e os irmãos consagrados e os que estiverem aqui puderem ficarem é o melhor levantem o braço e já tem gente que tem levantem o braço as irmãs consagradas e isso a filha com o braço servido mais meia hora vossa presença preciosa em nossa diostéria nas diversas atividades que desenvolvem e com diferentes tarixas enriquecem profundamente nossa igreja particular sobretudo você justa recorda que Deus está sempre em primeiro lugar pois ele é nosso amor infinito e nossa neta definitiva então aos consagrados consagradas irmãs toda de nossa que recebem aquela salva de paz a irmã está que lindo ele está até por um sobrenome o palavrão o bebê por aí está 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 não está está aí querida nossos parabéns este ano se livrará 50 anos de consagração religiosa na congregação do imaculado do imaculado do imaculado de maria parabéns irmã parabéns irmã parabéns não não são paroquiais mas em outros ambientes a função é o mistério de nos recordar Jesus Jesus servidor Jesus que se fez escravo e com o seu amigo muito obrigado a vocês amados diários as vossas famílias ao vosso ministério sempre em comunhão e fraternidade parabéns a vocês esse dia também do ministério ordenado passaram de pará um salto de diálogo e a nossa não se pode contar o salto de antelar agora entre os diálogos merecem um carinho especial o diálogo moroso em medo xavier aonde eu virei vinte e cinco anos de ordenação diagonal e mais dois vinte e cinco anos de ordenação diagonal vivimos na doação que não nunca obrigado para todos aos cidades que nos paramos este nosso dia o que vamos celebrar o sacramento da ordenação obrigado por vossa existência de missão de missão quanto mais os leigos assumirem sua integridade e missão tanto mais os leigos experimentem o desejo e a necessidade da nossa presença fraterna e da comunhão espiritual e da comunhão espiritual nós precisamos sempre realivar e alimentar nossa identidade a partir de Jesus Cristo sumo e eterno eterno sacerdote e ganhamos continuamente nosso olhar fixo em Jesus pois em Jesus fonte modelo e interação do nosso ministério a partir disso encontraremos a justa divina do nosso fraternal relacionamento com os outros irmãos padres que há e é o mundo inteiro sem esse olhar amoroso em Jesus Cristo nós nos perderemos e expriaremos o nosso Cristo e este ano nossas dioceses e América Procunda Viva porque temos quatro padres aqui na diocese um padre docesano e três de congregações e órgãos mas que atua aqui e vamos celebrar 25 anos o dom precioso da vocação e do ministério eu vou chamá-los podem vir aqui na frente padre Paulo seja machado e a tua vida e procunda e paro e chapéu e paro e paro e Padre Gilberto Rosa da Silva, que atua em mim antes. Padre João Batista Manuel, árduo na paróquia do Andru Santo Agostinho. E freio a trair dos olhos de ponteiro pelo, mais conhecido como o Frei Tatá. Este ano, os quatro nossos irmãos vão dar graças a Deus pelos 25 anos que Deus nos abençoou. Então, nós vamos precisar de grande e maravilhosa. Obrigado pela vossa presença. Aplausos 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 E daí nos convidam todos para aceitar 50 anos de Padre, que interesse o Padre, para ver Padre Manilio, obrigado, irmãos e Padre. Enfim, lembramos com um particular carinho, nossos padres idosos, que aqui nos encontram. O Padre Amorim, dá-me limar-nos, e o Padre não descanse, que vive aqui perto. O Padre Geraldo Lima, está internado, se recuperando no hospital Nossa Senhora de Fátima, já está no quarto. Quem quiser visitar, ele fica feliz, senão não demore muito na visita, não é? Não é para ficar quatro horas, senão pega no sol. Também queremos lembrar, o Bispo Emérito, que conta em conta do João, que nós chamamos, com carinho de patriarca, nosso seminário, que está no inferno, com cáncer, telefonou, dando um abraço a todos os padres da Diocese. E por fim, queremos lembrar, o nosso irmão Padre Amorim, que está em missão na Diocese de Óbvio, a todos os padres do Estado do Brasil, a todos os nossos padres, a todos, a todos, com gratidão, com admiração, carinho, e perdoe também o passado e os prazeres cometidos. Ore conosco, para notar o passado de paz, bem-vindo. O que é o Senhor Padre Amorim? O que é o Senhor Padre Amorim? O Senhor Padre Amorim? O Senhor Padre Amorim? O Senhor Padre Amorim? Nós queremos agradecer de coração ao Senhor, que a gente sabe, como coordenador, coordenadora de uma comunidade, um padre, uma caróquia, também a missão do Bispo é muito importante, na condução da vida de uma Diocese. Eu estava pensando, assim, a gente costuma dizer que quando o vinho tem mais tempo, ele fica mais seguro, ele fica melhor. O Senhor também está decidido. Daiano Pedro, que tudo de nós, cada vez mais vamos agradecer. A todos, nós padres juntos de águas, nós irmãs consagradas e consagradas, e a todos desejamos um trigo passado e amoroso, ter uma paz agora, abençoada, com muita paz. E ter um milho de paz, lá também, não é difícil, por lá. Senão será louco, nada linda mesmo. Mas bebendo, sobretudo, a paz, o Espírito e a fraternidade. Obrigada. 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 Obrigado.